Chegou um novo lugar secreto no Brookhaven, sal, sal, rapaziadinha, aqui quem fala é o Gagal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brookhaven, rapaziadinha, pra mostrar pra vocês Dois lugares secretos aqui no Brookhaven, né? Porque teve atualização recentemente e ele trouxe alguns, algumas casas, alguns lugares novos E, mano, tá muito incrível, tá? Então, se você quer saber sobre esses lugares secretos, rapaziadinha, assista o vídeo até o final Porque eu vou estar falando tudo bonitinho, tudo certinho sobre os lugares secretos, tá? E, rapaziadinha, outra coisa importante, eu vou falar uma palavra secreta no meio ou no final do vídeo E quem comentar essa palavra secreta, eu vou estar dando um super likezão, super amém, respondendo a todos vocês E também sortindo uma pessoa pra ganhar 400 a 1000 Robux, tá? E mais uma coisinha, se vocês querem participar de uns sorteios mensais, se torne um membro do canal Porque eu vou estar fazendo sorteios de 400 a 1000 Robux, tá? Então, além disso, né? Você ganha outros conteúdos exclusivos Então, mano, já se torne um membro do canal, tá? E... é isso, rapaziadinha Outra coisa também é que eu vou fazer o desafio dos 5 segundinhos, que é ok Vocês vão ter que deixar o likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for no canal, se inscreva e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os 3 vídeos que saem no canal Todos eles aqui no Brookhaven Então, se você gosta de Brookhaven ou Roblox, já se inscreva e ative o sininho, tá? Bom, vou começar a contar e boa sorte a todos 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então, se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E, rapaziadinha Um dos lugares secretos é nessa nova casa aqui do Brookhaven Que tá muito irada Olha o tamanho dela, velho Muito, 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 muito irada Vamos entrar aqui Pra eu já mostrar pra vocês como que ela é Ela é desta forma aqui Como qualquer casa do Brookhaven Bonitinha e tal Nossa, eles tiraram o meu lugar Ah não, ainda dá pra entrar Tá, achei que eles tivessem tirado Mas vamos aproveitar aqui E vamos ver se a gente encontra outro lugar secreto Sem ser os dois que eu conheço Que um é nessa casa E o outro é na outra casa nova também Ah, vamos ver se aqui tem alguma coisa Ah, nada por aqui Olhar bem os tetos Olhar bem tudo, rapaziadinha Que é super importante, né? Não faço ideia do que seja esse botão Aqui não dá pra subir, tá? Aqui embaixo eu creio que não vai ter absolutamente nada Deixa eu checar a piscina Porque às vezes na piscina Tem algumas coisas diferenciadas, né? Tá, aqui não vai ter nada também Pra cá vai ter alguma coisa Algum botão Nada também Tá, por enquanto tá tudo ok Aqui embaixo, rapaziada Ô louco, que bonito Ai, que bonito Eu vou deixar ligado lá Não ligo Aqui também tem um Top Tá, por enquanto Aqui embaixo Eu não encontrei nenhum botão diferenciado Rapaziada Então vamos pro segundo andar E é aqui que a brincadeira começa Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, rapaziada Pra ver se ali em cima Tem alguma coisa, né? Que ali, mano Tá meio estranho, né? Ó, aqui também parece ser um lugar secreto É verdade Deixa eu testar um negócio aqui Agora eu fiquei curioso Eu vou aproveitar E fazer um dos bugs Que eu mais faço no canal Ai, ai Nossa Ai, ai Deixa eu pôr a cana aqui embaixo Deixa eu pôr a cana aqui embaixo Deixa eu pôr a cana aqui embaixo Ah, não, 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 velho Eu tô me empurrando Tá Deixa eu aumentar meu tamanho, velho E com um tamanho desse tamanho aqui Fica meio complicado Pronto Consegui trocar o tamanho Agora a gente vai colocar a cama aqui Pronto Consegui Vamos ver Beleza Eu entrei dentro do cofre Eu não acredito nisso Eu só me teletransportei De um lugar pro outro Meu Deus do céu Mas enfim Vamos continuar aqui Nossa aventura Descobrindo coisas novas Ali não tem nada Aqui é um quarto Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Nada A janela A janela ali Aqui nada Também Tá Por enquanto tá tudo ok Rapaziada Só checar aqui de novo o banheiro Tem um botão por aqui Tá O lugar secreto É nesse quarto aqui Rapaziada Mas antes Deixa eu checar o banheiro aqui Pra ver se eu não encontro Alguma coisa diferenciada Né É rapaziada Por enquanto Tá tudo ok Aqui Porém se a gente for aqui no canto A gente vai ver que no teto Tem uma O teto Tá de uma cor desse lado E de outra nesse lado Isso significa o que rapaziada Que em um dos lados Vai ter um lugar secreto Isso mesmo rapaziada Parece ser meio complicado de entender O porquê de um lugar secreto aqui Mas enfim Vamos subir aqui Pra vocês verem E rapaziadinha Aqui em cima tem duas coisas muito misteriosas Que é esse Esse triângulo Um cubo Não sei como vocês chamariam Mas é um triângulo Eu acho É um triângulo Que eu não faço ideia Do porquê tá aqui Pra que serve Ninguém sabe ainda O porquê disso daqui Nesse outro lado aqui Tem esse treco aqui Que mano Eu tô achando que esse treco aqui Vai matar zumbi É Vai vai Destruir os zumbis e tal Porém Ele tem a forma de uma pessoa Velho Tipo ó Se você pegar aqui Os dois bracinhos aqui Do lado O corpinho aqui Uma cabeça aqui Tipo O Graphite Falls Isso O Graphite Falls Tinha um Bonequinho que era um triângulo Velho Não sei se vocês se lembram Vai tá aparecendo uma foto aí E tal Mas enfim Rapaziada Aqui nessa casa É só isso E antes da gente ir pra segunda casa Rapaziada Eu vou comentar a palavra secreta Que vai ser Triângulo Já que eu falei triângulo Comenta a palavra triângulo Que vocês vão ser sorteados Uma pessoa vai ser sorteada Pra ganhar quinceiros A mil robôs Tá Bom Vou trocar aqui a casa Rapaziadinha E a segunda casa Essa daqui também Lançou recentemente Com Brook Heavy Com atualização Eu confesso que eu achei Ela um pouco estranha Porque ela parece uma casa De guerra Não sei o que É verdade Como que eu coloco a piscina Nessa casa Agora eu Agora Não Agora eu fiquei curioso Agora eu tô muito curioso Tá Aqui em cima Não tem nada Além dos negócios Aqui né Ah Dá pra ligar e desligar Como que eu vou pra lá É De verdade Como que eu vou pra lá Tem alguma passagem aqui Não Não sei Tá Vamos descer aqui Rapaziada Hum Eu quero apertar Esse botão aqui Pra ver o negócio Não mudou nada Não entendi Tá Vamos descer aqui Bom rapaziada Nessa casa aqui Tem uma coisa Muito misteriosa Nesse primeiro andar Aqui já Porém eu não vou mostrar ainda Eu vou ver se eu encontro Outro botão secreto Por aqui né Que a gente tem que olhar Tudo muito Cuidadosamente E ó Isso aqui me parece Não Pior que eu acho que não é Mas vamos testar Vai aqui né Tem uma passagem secreta também Não Nada aqui Tá Aqui não tem absolutamente nada Nesse daqui Ah Tá Aqui tá tudo bonitinho Aqui acho que não tem nada Também Ali muito menos Deixa eu ver o banheiro Banheiro também não tem nada Rapaziada Pra cá tem alguma coisa? Não Hum Pra cá? Também não Rapaziada Pior que esse teto É meu É Esse teto aqui não vai ter nada mesmo E essa Parede aqui Será que se eu passar Eu vou bugar? Ou eu vou passar? Vamos descobrir isso agora Ih Coloquei pro lado errado Pronto Pronto Seja o que Deus quiser Meu Deus Eu saí do mapa Ainda bem que eu tenho Ainda bem que eu tenho O poder Da Cadê? Cadê a minha casa? Cadê a minha casa? Cadê a minha casa, velho? Minha casa aqui Nossa, nossa Ah, velho Eu pulei e não cliquei Eu sou burro Mano Eu sou muito burro Tá, vamos voltar aqui Pra minha casa Descobri que ali não tem nada Rapaziada A não ser o Void Então Tomei cuidado ali Bom Já que a gente não encontrou nada Nessa casa aqui Eu vou mostrar o lugar secreto Mas antes Deixa eu descer aqui Porque eu tô muito curioso Pra saber o que é isso Rapaziada Mano Isso aqui tá muito Com cara de tipo Apocalipse zumbi Algo do tipo Eu queria saber como que eu Ah Ah, isso aqui é Ah Ah Agora tudo faz sentido Então De lá de cima Se eu der um clique assim Ele vai abrir Ah Entendi O que que esse contador tem? Que não tem nada, né? É, não tem nada Ó Aqui tem uns negócios Meio estranhos Ó Eu só não vou entrar Nesse negócio aqui Porque eu sei que eu vou Pro Void também Então deixa quieto aí Tá Mas o lugar secreto aqui Rapaziada Dessa casa É nada mais nada menos Do que atrás da TV Isso mesmo Aqui atrás da TV Tem um botão Se você explicar Vai abrir aqui A passagem secreta Pronto Vamos descer aqui E tem muitos explosivos Rapaziada Eu não sei Pra que Alguém que é tanto explosivo Igual esses caras Dessa casa Mas olha o tanto de explosivo Mano Eu sinceramente Tô achando que vai ter Um apocalipse zumbi Aqui no Burkinhead Rapaziada Eu não sei ainda Mas a minha opinião É um apocalipse zumbi Deixa aí nos comentários O que vocês acham Que vai ter Tá rapaziada Mas enfim Rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like E compartilhe o vídeo Com um amigo seu E se você for no canal Se inscreva E ative o sininho Lembrando que sai três vídeos Todos eles aqui no Roblox Então se você gosta de Roblox Já se inscreva E ative o sininho Tá Outra coisa também Rapaziada É que se vocês quiserem Participar de sorteios mensais Se torne um membro do canal Além de ganhar conteúdos exclusivos Vocês vão ter chance De ganhar de 400 a 1000 Robux Tá E pra quem for inscrito Rapaziada Não fique triste Porque eu também vou trazer sorteio Pra quem for inscrito Porém eu ainda não sei como Tá E outra coisa Lá no meu Instagram Eu faço diversos sorteios Quase todo mês De 400 a 1000 Robux Também Então vão lá Me sigam Que é Arroba Magalzinho Quem for lá E seguir Vai ter chance De saber De quando sai sorteio E essas coisas Então é isso Rapaziada Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço E é nóis Fui